Nesta manhã de sexta-feira, dia 30 de julho, acontece a entrega de mais cestas básicas das ações realizadas pelo Movimenta Batatais. Movimento contra a fome. Quem tem fome tem pressa. Mais famílias, mais pessoas serão atendidas. Porque você doou, porque você ajudou. Foi uma campanha nova, nossa, e como eu disse anteriormente, a gente fica muito feliz, a equipe do Movimenta Batatais, porque nós fomos procurados por um morador, um munícipe, querendo que a gente ajudasse ele a duplicar ou triplicar o valor do Fusca que ele queria doar. Então, quando a gente é lembrado, significa que o trabalho está sendo bem feito, está sendo transparente, e assim foi feito. E, na verdade, nós começamos com a ideia de duplicar ou triplicar e acabamos atingindo dez vezes o valor do Fusca. Então, batemos mil por cento. Então, foi muito gratificante. 200 mil reais, recorde de arrecadação do Movimento Abadatais. 100 mil reais já estão com as entidades, desde o início das vendas. E agora, 100 mil reais revertidos em cestas. Nós entregamos 500 cestas no mês passado, porque quem tem fome tem pressa. E no dia de hoje, estamos entregando 1.500 cestas, aqui na assistência social. E também para pessoas que as entidades indicaram, que fazem parte da comunidade, que eles indicaram os seus assistidos. Eu estou aqui com a Roseli. Ela está sem trabalho. E ela está muito feliz, porque recebeu, né? Está recebendo as doações. Graças a Deus, eles me ajudaram. Me deu duas cestas básicas e dois cobertores, que é um para o meu filho e um para mim. Diminui o sofrimento nesse momento? Diminui. Como é que está? Diminui, graças a Deus. Ajuda bem a cesta básica para a gente. Para todos que estão precisando, né? Por causa dessa pandemia, né? É um respiro? É. Como essas cestas serão entregues? Essas cestas serão entregues, né? No decorrer do atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, onde é a porta de entrada da assistência social, né? Então, nós já temos lá as famílias atendidas, famílias que passaram a ser atendidas agora na questão da pandemia, porque nós tivemos um aumento muito grande, né? Muitas famílias que antes não precisavam dos serviços da assistência social passaram a precisar. Então, os atendimentos nos CRAS e também o atendimento nas nossas entidades. Nós sabemos que as entidades do município têm uma ponte, um vínculo muito forte com as famílias atendidas também, né? Então, essas cestas serão distribuídas nos atendimentos dos CRAS e nas entidades onde já possuem também o vínculo com as famílias. Entidades que fazem esses atendimentos, entidades, por exemplo, que fazem atendimento a pessoas em situação de rua no município, que é hoje uma grande necessidade de cuidado que nós temos que ter. Então, nesse sentido que haverá a utilização por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social. Guilherme, as ações não param. O Movimento Abatatais já está preparando, né? Um novo lançamento, é isso? Rodrigo, a equipe do Movimento Abatais está organizando uma live, né? De entrega simbólica do Fusca e o lançamento do Movimento Abatatais para que logo no início de setembro as entidades já tenham aí 3 mil camisetas em mãos. Lembrando que hoje, às 11 da manhã, lá na CET terá uma tomada de preço de todas as confecções do município. A gente faz questão de privilegiar o município, então a empresa da confecção ganhadora aí às 11 da manhã já irá começar a confeccionar para 4 de setembro as vendas já estartarem. Com muita satisfação, muita alegria que a gente participa desse movimento de entrega das cestas básicas, né? E é o que a gente estava comentando, como que existem pessoas boas na nossa cidade que ajudam o próximo e a gente participar disso enquanto administração e principalmente enquanto seres humanos, enquanto batataenses é um motivo de muito orgulho, de muita alegria, de muita emoção, né? A gente estava dizendo que o principal é cumprimentar e parabenizar a população de batatais. E agradecer a solidariedade e a generosidade do povo batataense que colaborou e está ajudando o próximo, né? O irmão que necessita nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil que a gente está atravessando na nossa cidade, no nosso país. Rádio Claretiana FM, trazendo informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Mais um dia de solidariedade, mais um dia para se comemorar. Obrigado. 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 Obrigado.